Música Música Tem arma ou droga, água ou ilícita não? Não, tem nada Tá filmando? Tô Música 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 Boa tarde, pessoal, beleza? Doutor Life pra mais um vídeo, se inscrevam no canal quem não é inscrito. Bora pra mais um vídeo, galera. Mais um dia concluído. E que vamos, galera. Bora pra casa, a gente tem aula. Estudar um pouco. Estudar um pouco agora. Mais tarde tem aula, estudar mais ainda. Lembrando, galera, que a gente tem vídeo de um dia sim, um dia não. Então, ativem o sininho, galera, por favor. Pra não perder os próximos vídeos. Vixi, olha os caras furtos. Vai. Eita. Olha, os caras estão bravos. Olha aí a culpa. Os caras estão manobrando o caminhão. Vamos que vamos, galera. Tô com um grande problema, rapaziada, de notificação, tá ligado? Algumas pessoas não estão conseguindo ativar o sininho. Olha o Cliozinho. Então, galera, tenta cancelar a inscrição e se inscreve de novo pra ver se vai aparecer o sininho. Se vai aparecer, vocês ativam lá, beleza? Tô com esse grande problema aí, mano. O YouTube tá dificultando aí, mano, a notificação, o engajamento. E aí E aí E aí E aí E aí o vovó o vovó o vovó está apertado hoje o vovó o vovó o vovó Tá bomzinho. Olha o Santana. Agora ela abriu e partiu. O Santana ali tá bonito, hein, mano. Não sei se você deu pra pegar na câmera. Tá ficando bonita a parede, hein, mano. Ontem eu passei aí, tava só rabiscado. Vamo que vamo, galera. Amanhã é sexta, hein. Sabadão eu vou tá de voga, só de boa. Olha as coisas pra fazer, mano. Vamo que vamo. Vamo que vamo. Vamo que vamo. Vamo que vamo. Música Esse cara vai montar o comando Pra quem nunca viu o comando ser montado Como é que é Eu particularmente nunca vi Sempre que eu vejo Já tá lá É igual o Mc Donald Alguém já viu o Mc Donald Alguém fazendo o Mc Donald Construindo o Mc Donald Ninguém, mano Como você vai ver Já tá lá Ninguém, amém Tranquilo Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Esse caral tá abrindo tudo, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Meu medo de parar ali, mano, é que os caras entram arregaçando ali, mano. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.